Sing me a song of the last that is gone Say, could that last be I? Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, mais um vídeo diretamente da Escócia Ainda estou em Edimburgo, já acabei meu intercâmbio Saiu dois vídeos no canal muito legais Sobre a minha experiência como intercambista aqui em Edimburgo Então se você ainda não viu, eu vou deixar na descrição e também nos cards Mas hoje, assim como você viu no título, é um dia muito especial Eu vou fazer um tour para visitar os lugares de Outlander E a galera é enlouquecida por essa série, assim como eu Acho que é a minha série preferida da vida Na Netflix tem três temporadas e eu indico muito você assistir Se passa na Escócia no século XVIII, em 1700 e pouco Então é uma história muito linda de romance Tem o Jamie, a Claire A série se tornou tão popular que as empresas de tour Que já levavam as pessoas de Edimburgo para outros lugares Para o Lagunés, para a Inverness, para a Glasgow Criaram tours para conhecer os lugares onde foi gravada a série Então eu escolhi a empresa Rabbids É assim que se fala? É, Rabbids Que é, eu vou deixar o link na descrição, tá? Desse tour que eu estou fazendo Custa entre 45 libras a 52 libras Depende se você escolhe almoçar no lugar ou não e tal A gente vai agora às 9 horas da manhã Volta no final do dia E a gente vai conhecer vários lugares E um pouquinho mais da Escócia também, né? Acho que isso é muito legal Então é um bate e volta aqui de Edimburgo Para aproveitar um pouco mais dos meus dias por aqui E eu estou muito empolgada Porque Porque A primeira parada do tour é aqui em Kouros, uma vila do século 16 que foi utilizada durante a primeira e segunda temporada de Outblender para ser uma dos vilarejos quando a Claire chega na Escócia, é aqui que ela também vai para a casa da Gales, aquela bruxa que acaba que rola o julgamento delas, enfim, aquela época bruxaria era tipo um crime, você podia ser condenada a morte, enfim, essa aqui é a casa de Gales, que tem até a janelinha com as gradezinhas igual na série, e agora a gente está aqui na parte do Market, que seria a praça principal daquela cidade, onde também eram feitas as chicotadas, todo o lance de tortura, era tudo feito nessa praça aqui. Tem uma cena também onde está o Jamie, a Claire e a Gales, eu acho, e um dos monumentos ali desse aqui, então é perceptível, você vem, você entende, você lembra das cenas da série e é muito ilucionante, eu vou mostrar um pouco mais para vocês. essa é a praça principal e era nesse lugar aqui que Jamie e Claire estavam sentados. Esses dois carros não combinam muito com o século XVIII que se passa em Outlander, mas tudo bem. Muito legal, em Outlander esses prédios eles estão pintados de azul meio acinzentado, eu acho que eles fizeram isso depois na edição porque na verdade eles são brancos. e essa aqui é a casa da Gales, da bruxa, onde a Claire visita ela de vez em quando. O nome desse lugar é Mercat Cross, que significa a praça do mercado e aqui em cima temos um unicórnio, não dá pra ver porque está contra a luz, mas o unicórnio é o símbolo da Escócia. É o rei Charles, eu acho que no século XVI colocou ele como o animal símbolo do país, porque o unicórnio era o único animal que matava, que conseguiria matar um leão. E o leão é o símbolo da Inglaterra. Esse vilarejo continua sendo um vilarejo residencial até hoje, então as pessoas moram aqui nessas ruas, nessas casas. deve ser até um pouco chato, né, vir um monte de turista pra ficar filmando a casa delas. Mas é tudo tão lindo, acho que acabo acostumando. Essa cidade fica perto do mar, então ela é bem fria, bem gelada, e a gente está no mês de outubro, né. Tem alguns lugares do tour de Outlander, que é esse que eu estou fazendo, que eles não abrem, por exemplo, em dezembro e janeiro, porque daí tem neve, é muito frio, mas por exemplo, se for verão, maravilhoso. Agora está bom também, só um pouquinho frio e muito vento. E aí E aí A segunda parada é no Don Castle. Que na verdade é o castelo Lore do clã Mackenzie, na primeira temporada, onde depois de cavalgar por muitos dias, quando Jamie encontra a Claire, eles chegam até esse castelo. Ela recebe as primeiras roupas da época, ela recebe comida pela primeira vez, é aqui que ela fica por um tempo até querer voltar de novo as pedras para tentar voltar para o tempo dela, Mas vocês já sabem o que acontece, então esse foi o castelo utilizado para filmar algumas cenas, vou tentar botar algumas fotos para vocês compararem esse castelo com o que aparece na série. E aí E aí E aí E aí Entrei no castelo e é 9 libras para entrar, mas com o tour você paga 8 libras e 10, então tem um desconto de 90 centavos de libra, o que já é ótimo. E aqui também foi utilizado para gravar Outlander em 2016, durante a gravação da primeira e segunda temporada. E é muito louco como eles, claro, criam um cenário, né, e a gente consegue perceber pelas estruturas, pelas janelas que aparecem e tal nas cenas, mas isso aqui era como se fosse um market do castelo, cheio de barraquinhas. E agora a gente vai conhecer esse castelo maravilhoso, que seja por conta de Outlander ou não, eu acho que é uma visita incrível para se fazer aqui na Escócia. Ele é dos anos de 1300, então imagina quão antigo é isso. Aqui no meio a gente também vê o poço, esse, e vamos lá que eu estou já ansiosa. E aí E aí E aí E aí E aí O audio guide está incluso, é mais ou menos uns 40 minutos de visita. E tem umas partes, tipo, umas plaquinhas que você pode clicar para saber sobre Outlander específico. Então eles falam sobre coisas que foram filmadas, tem o Jamie falando, falando como foi a experiência para ele gravar aqui e tal. Então é bem interessante para quem é fã e não só para quem é fã, porque também se você ir ouvindo os outros números que não tem a plaquinha de Outlander, você sabe mais sobre a história do lugar, então isso é muito interessante. Paramos para almoçar e o almoço, é claro, não estava incluso, então eu vim nesse café aqui. Fica aqui na cidade de Lillington. Lilithgall. Eu não sei se é assim que se pronuncia, provavelmente está em gaélico e eu estou falando tudo errado. Mas por que a gente parou nessa cidade? Porque é aqui que está o castelo de Lillington, que foi utilizado como a fortaleza, a prisão, lá nos últimos episódios da primeira temporada do Randall com o Jamie. Muito tenso. Aquele último episódio que eu fiquei, meu Deus do céu, que série é essa? Não quero dar spoiler, você que assistiu sabe, mas é nesse castelo aqui que estamos indo conhecer agora. Entramos no castelo, custa 7 libras, mas quem vem com esse tour paga 6,40, alguma coisa assim. E agora a gente está na parte principal, a do meio aqui do castelo. E eu conversei com a moça que trabalha aqui e ela estava aqui quando eles gravaram, ela conheceu os atores e tal. E ela falou alguns lugares onde eles gravaram, por exemplo aqui, nos corredores, que a Claire estava procurando o Jamie que estava na prisão. Então depois a gente também consegue ver as celas onde foi gravado os últimos episódios da primeira temporada. E cara, é um lugar sinistro, a Rainha Mary, a Mary, a Queen of Scots nasceu aqui. Olha só que interessante. E também é um desses castelos medievais, construído em 1400 e alguma coisa. Tem lugares tipo assim, que a gente nem vai né, não entra, não precisa entrar, pode continuar pra cá, pra fora. Em cada sala sempre tem um quadro assim, explicando um pouco sobre o que era esse lugar naquela época e uma imagem pra ilustrar. Porque é claro né, é tão antigo que não tem móveis, não tem nada. Tem uma pomba dormindo aqui em cima. Hello! Essa por exemplo era a cozinha da época. Ainda mantém essas partes aqui que eles utilizavam pra fazer fogueira. Aqui também. É muito louco observar como que eles, ou melhor, tentar imaginar como eles viviam naquela época né. Aqui tem uma ilustração, olha só. Aqueles arcos que eu falei, que eles faziam uma grande fogueira, colocavam as panelas todas penduradas. Mesas enormes. E aí 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 Você é louco, eu não consigo andar sozinha nesses lugares. Caralho mano E pior que não tem luz direito. E aí E aí E aí você pensa em toda a energia né, principalmente aqui que foram celas. E há quanto tempo isso aqui existe, quanta coisa aconteceu. Me dá até um negócio. Mas eu vou e sou corajosa. Paguei 7 libras. Preciso ir. Mais uma parada da nossa visita. Agora esse é um outro castelo que também serviu como Fort Williams em Outlander. Então eles usaram o exterior desse castelo pra fazer o Fort Williams e o interior do outro que nós estávamos pra gravar as cenas internas, tipo da prisão. Claro, eles não usam o mesmo lugar sempre, então eles gravam em vários lugares e formam o cenário. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O castelo fica bem numa praia, ó. Um Fort, né. Fort Williams. E aí Tem o vento do mar Tem o gelado do mar Mas é muito lindo. Cara, esse país é incrível. É sensacional. É lindo demais. É muito interessante ver essas imagens e pensar como funcionava, ó. Os cavalos estábulou a vila aqui embaixo. E aí 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 Nessa outra foto dá pra ver esse ambiente, só que é visto de cima, provavelmente daqui de cima, algo assim, porque pegou desse jeito pra mostrar como é que era feito o mercado naquela época, era pra mostrar como é que era a Escócia no século XVII. E andando 5 minutos da outra ruazinha que a gente tava, onde eles criaram a Escócia em 1760, com o mercado e tudo mais, a gente chega na Bakehouse Close, que é quando a Claire, na terceira temporada, reencontra a Jamie, acho que é na terceira ou na quarta, me desculpa, mas é quando ela vai até a loja de impressão, né, que ele era um printer naquela época. É nesse lugar aqui atrás de mim, então eles utilizaram essa entrada aqui, tem algumas fotos dela entrando aqui pra gravação, e essa aqui é supostamente a porta da loja de impressão dele, que mais tarde pega fogo e tudo mais. Mais um lugar aqui em Outlander, aqui em Edimburgo, pra você que é fã de Outlander. Olha só, essa é a cena, esse é o lugar. Bom, essa é uma área residencial, então tem que ter bastante respeito, né, falar baixo e tal, eu tento não filmar a janela das pessoas, enfim, porque imagina que saco, né, você morar aqui e vem um monte de fã todos os dias. Se bem que é essa hora, eu tô sozinha por aqui, são 6h30 da tarde, tá escurecendo, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa seu like. Se você é fã de Outlander, deixa um like, comentário, compartilha. Se você ainda não assistiu a série, cara, convido você a assistir, eu tenho certeza que você vai gostar. Compartilha esse vídeo com amigos que você sabe que gostam da Escócia, que sabe que vai gostar da série, que curte, já ama muito a série, vai curtir também, conhecer esses lugares. Nossa, foi pra mim ticar mais uma das coisas da minha lista de sonhos que eu gostaria de fazer. Eu tô muito, muito, muito feliz, não consigo falar em palavras, consigo descrever quão feliz eu fiquei de visitar todos esses lugares. Indico muito a agência que eu fui, foi muito legal, um ônibus pequeno, um grupo menor, dá pra explicar tudo certinho. O trajeto é incrível, não dorme na van, porque é muito lindo, você vai ver vaquinhas fofas, ovelhinhas, muitas paisagens bonitas, e ela vai falando, vai contando a história, tanto de Outlander quanto da Escócia, durante todo o trajeto, então fica muito mais interessante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um beijo enorme e até mais!